E o mês de março já tá acabando e a Páscoa já tá chegando e a docelinha é o melhor lugar, olha aqui ó Nosso coelhinho já preparando as ofertas pra vocês aqui nesse mês especial Pra você fazer aquele ovo de Páscoa bem gostoso, as melhores marcas de chocolate você encontra aqui Você também pode fazer aquele curso culinário pra você aprender a fazer aquele ovo de Páscoa, vender E fazer aquele sucesso na Páscoa, não é? E também essa semana oferta em balões, isso mesmo, você tá vendo a imagem aqui no meu cenário E muitos balões pra você fazer aquela festa, porque balões é aqui na docelinho festa Você faz aquela festa maravilhosa de balões, muito legal, muito bacana, docelinho Telefone e endereço na sua tela, essa semana pra você oferta em balões Então não perca tempo, venha correndo pra cá, porque o coelhinho tá aqui esperando você com as melhores ofertas de Páscoa essa semana Vem pra cá, docelinho festa Quer fazer o curso culinária? Entre lá no site docelinhofest.com.br Faça o seu cadastro e venha aqui aprender a fazer aquele ovo de Páscoa sensacional Pra você arrasar nessa data comemorativa muito especial nesse ano de 2019 Vem pra cá, docelinho festas! Vem pra cá, docelinho festas! Vem pra cá, docelinho! Obrigado.